Com a aprovação da Lei nº 14.026 de 2020, que atualiza o marco legal de saneamento básico, a relação regulatória entre a Agência Nacional de Águas e o setor de saneamento atingirá um novo patamar, já que a ANA passará a editar normas de referência. Estas regras de caráter geral deverão ser levadas em consideração pelas agências reguladoras de saneamento e infranacionais, municipais, intermunicipais, distrital e estaduais, em sua atuação regulatória. Outra mudança trazida pelo novo saneamento é que a ANA passará a emitir normas de referência relacionadas ao manejo de resíduos sólidos e à drenagem de águas pluviais em cidades. As duas atividades integram o saneamento básico, assim como o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgotos, pois a água é uma só. A Agência Nacional de Águas terá atribuição de realizar a medição e a arbitragem de conflitos entre o poder concedente, o prestador de serviços de saneamento e a agência que regula tais serviços prestados. Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima! Uai, seu app de vídeos curtos!